Larará, larará, larará Lembra de mim naquele dia Que eu só esperava teu sim O nosso amor surgiu de uma gota E se transformou em um mar sem fim Você me surpreende em cada gesto De carinho que me faz Quem foi que disse que não dava certo? Mas o certo é que você nasceu pra mim Quero viver todos os dias sonhando com você Os sonhos que Deus tem pra nós Vem, diz que me ama Por mais que eu saiba que sim É bom ouvir Quero viver todos os dias sonhando com você Os sonhos que Deus tem pra nós Vem, diz que me ama Por mais que eu saiba que sim É bom ouvir você dizer Lembra de mim naquele dia Que eu só esperava teu sim O nosso amor surgiu de uma gota E se transformou em um mar sem fim Você me surpreende em cada gesto De carinho que me faz Quem foi que disse que não dava certo? Quem foi que disse que não dava certo? Mas o certo é que você nasceu pra mim Quero viver todos os dias sonhando com você Os sonhos que Deus tem pra nós Vem, diz que me ama Por mais que eu saiba que sim Quero viver todos os dias sonhando com você Os sonhos que Deus tem pra nós Vem, diz que me ama Por mais que eu saiba que sim É bom ouvir você dizer É bom ouvir você dizer É bom ouvir você dizer É bom ouvir você dizer